E aí, amigos, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal NintendoFox. Aqui nós jogamos Nintendo. Estou aqui com o meu controle Switch Pro. Continuando o jogo Mario... Mario... Mario Rabbit King do Battle... Mario Rabbit King do Battle... E paramos aqui, né? Eu sempre falo Mario, né? É confusão com Mary, né? Que eu... Talvez eu confundo isso. Mas tudo bem. Voltamos o foco. Se inscreva no canal, dê aquele joinha. Vamos continuar com a nossa campanha de Marlin Rabbits e ultimamente enfrentamos o Alon, o Bill, o Bia, o Aluigi e o Bill Arion. Vamos ver se encontramos mais armas. Não parece ser uma arma. É um modelo 3D. Nós pegamos armas novas para o Mario. Estava escondida aqui uma musiquinha. Temos um switch. Empurramos lá para baixo. Vamos descer para ver, não custa. Vamos ver. Outro modelo 3D. Sempre leva agora a parte do mundo. 4, 8. Guarda os castelos. Nossa, o que é isso? Tá. Deve ser alguma coisa para levar um caixote aqui e sair empurrando. Então vamos lá. Até então eu não compreendo. Mas vamos esperar aqui. É uma arma? Não. É um novo tarot? Não. É um novo tarot? Esse aqui vai cair lá embaixo? Não. Não. É um novo tarot. É um novo tarot. Não passa daqui Então vamos Vamos seguir aqui a música Empurra pra Pra cá Empurra pra cá Aí depois bate aqui Deixa eu só pensar Aí empurra pra parede Aí empurra pro canto Aí se empurrar pra cá Vai bater aqui É, vamos ver Vai aparecer buraco aqui E não é a jogada Volta pra cá E volta de novo Bate aqui É isso mesmo Joga pra cá Empurra pra cá Aí joga lá pra frente Não, 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 não Esse aí Volta pra cá Aí vai pra baixo Aí empurra pra cá E vai É, fiz uma certa confusão Mas tá de boa Aqui não tem jeito Empurra pra cá Aí bate Segue aqui Bate Bate Segue Vai Tá Vamos pra esse lado aqui O posto Vamos seguir por aqui Vamos lá Hum Eu entendi Chegar ali não vai dar Por causa do fim Entendi Vai ter que empurrar pra cá Esse vai de um em um É isso mesmo Aham Tá Esse aqui vai de um em um É até mais fácil Sabia Só vai atrasar um pouco Aqui a brincadeira Aí já Esse aqui Vai ser escorregando Vamos lá Vai ser Vai escorregando Então Bate aqui Aqui também Vai robozinho Porra por lado Isso Boa Não há muito o que fazer Então Isso aqui Ai caramba Tá Empurra pra esse lado Vai 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 Eu acho que tem que dar a volta Vem pra cá Aí dá aquele empurrãozinho Mágico Volta pra trás Olha a volta Que eu tô dando aqui Eu acho que é isso mesmo Vai pra cá Vai pra cá É só empurrar É só empurrar Isso E vai Ok Vamos seguir Mais uma trilha sonora Derrotar todos Tá Caras das molinhas Caras dos escudos Tudo bem Vamos acabar Primeiro com os caras Aqui que estão próximos A gente já ativa Poder aqui do Mario Vamos lá Vou acabar com você Então Ah Não acredito Que você errou Um tiro desse Já começou mal Meu amigo Vai ter acabado Com um cara desse É Já tirou o escudo Um Ah Vai voltar aqui Já era Tô vivo né Boa Ah Tem esse cara da bomba Fala sério Tem que ter né Boa É porque o outro lado Por algum motivo Sobreviveu Que eu não sei porquê Esse aí Boa Explodiu no carro É Esse cara aqui Vai dar trabalho Tomara que eu tenha Um carrinho suficiente Quando esse cara chegar Tá Ah Tô mal, hein, cara? Os caras tão errando tudo, velho. Fica muito difícil assim. Os caras... Na boa, cara. Os caras tão se escondendo a ponto de... Vamos pra cima, cara. O cara tá ficando cercado? Não deixa cercar, não. Isso. Pira a chance desses caras. Tá, tudo bem. Deixou longe. Isso vai me dar tempo, vai me dar tempo. Tudo que eu precisava. Esses caras aí que... São problema de todo jogo, esse cara aí. Ó. Esses caras são muito chatos, tem muito HP. Eu preciso fazer alguma coisa. Não sei o que eu vou fazer, cara. Vai. Boa. Tá. O cara vai tá vivo, velho. Será? Boa. Foi certinho. Esse cara aqui já era. Esse cara aqui já era. Vai. 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 Vamos lá. Vamos arriscar. Boa. Vai atirar pra cima. Deixa ele. Isso, isso. Vem pra cá. O cara vai ter que ficar ali. Ele só vai se curar. Vai fugir. Desgraçada, né, cara? Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos avançar, cara. Boa. Boa. Vamos pressionar. Vamos pressionar os caras. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Sem mexer, vai tomar. Falta mais um. Aquele bomba que sobreviveu. Está sozinho, vai tomar também. Mais um. Se não dava, vai tomar do Mario. Não. Já era, meu amigo. Só isso aqui já é o suficiente. Beleza. Fomos bem ofensivos nessa. Não tinha muito o que fazer ali. Tinha que ser ofensivo. Não tinha muito o que fazer ali, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Azul, tem que ter um vermelho e um amarelo Vermelho Vermelho Amarelo Tira o verde Alguém tem que garantir o verde O azul é a passagem Não é possível, o azul é passagem, aí tem que ter todos eles certinho, só se eu jogar você por verde não vai rolar, você tem que ser vermelho mesmo, e você tem que ser o verde, até que enfim, tive que dar uma pensada galera, porque acabei me embolando, aqui tem um super baú, eu não vou pegar agora não, vamos para a próxima batalha aqui, vamos curar se precisar, vamos lá, temos os caras da violência ali, esses caras gostam de, o famoso mili né, a gente cai para dentro, em cima dos milis, é, eu estou ligado, já sai daqui cara, e já ativa, ele vem aqui para embolar mesmo, acaba lá com você tá, você está aqui só para atrapalhar, exatamente, você está aqui para atrapalhar, já ativa, já ativa, vamos esperar, dá para entender isso? os caras roubam demais velho, só para tomar e cair né, caras tiram o poder especial do Luigi com um tiro só, toma mais um então, não tirou o poder do Luigi não, que bom, boa, deixa ele virar o Mario que esse carrinho tem interesse, você vai tomar de longe cara, boa, vai tomar de novo, boa, vai ficar com 4 de HP isso? não, 34, esse carrinho vai até vocês né, boa, boa, essa aqui vai ser rápida hein, boa, acabou, beleza, tava fácil demais, vamos lá, tava fácil demais, botaram um monte de cara chato de escudo velho, vai, nem perde tempo, vamos ter que esperar, vamos ter que esperar, não tem jeito, é muita gente grande aí, para poder, cheio de escudo, tem que esperar os caras vir, não tem jeito, é muita gente, é muita gente, vamos aguardar, que venham todos vocês então, o cara da bomba tá ótimo, vai caindo um por um, que eles são chatos mesmo, tá, ele tá preocupado com o carrinho, tá bom, vai fazer ganhar tempo, boa, nossa, como tu é chato hein velho, insistente hein, volta de novo, vai explodir, tá, não deu nada, não deu nada, não deu nada, estamos protegidos, o que vai fazer velho, vai dar a volta completa, vamos lá, vamos lá, vou acabar com você, não vou perder tempo não, sério, boa, eu tive que fazer esse risco, cara, se eu sair por esse cano aqui, não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer, dá uma pancadinha de leve nesse cara aqui, essa parada de escudo, é muito ruim velho, aguarda cara, não vejo nada pode fazer agora, os caras estão tudo ali atrás, tá todo mundo na, todo mundo com medo de avançar, tá todo mundo com medo de avançar, os caras estão, preocupadíssimos também, sabendo que vai vir, é, tá todo mundo lá atrás, tudo no camper também, eu tô ligado, ae, ninguém avança muito, é, eles vão tentar castigar o Mario, isso eu já imaginava, mas eu guardei a cura pra isso, ele vai tentar, olha lá, eles não avançam, é incrível isso, tá todo mundo juntinho, sem problema, mas tá todo mundo juntinho, é uma gracinha isso, é uma gracinha, bom, pra mim, quanto mais próximo, você matou o amigo, haha, quanto mais próximo, melhor, é, vai tentar curar a galerinha, é por isso que tá juntinho, né, é uma mala, tá, tá tudo bem, então vamos lá, vamos limpar o mar aqui, aqui, calma aí, vamos, vamos usar, você aqui na brincadeira, vai, boa, vocês não querem ficar juntinhos? com o segundo, é, ganhá, vamos, olha, você não pode se mover pra cá? Ah não, tá apertando o botão errado Boa Vamos tirar isso daqui Ah, mas vou atirar daqui mesmo Toma palhaça Boa Menos um Vai lá Deixa ele achar que tá mandando bem Vai ficar correndo pra trás Vai ficar fugindo Isso aí é normal Vai ganhar um pouco de tempo Tirou o escudo Deixa ele É, vai pegar ele também Boa Vou perdoar você não, cara Sério Tchau Ficou muito tempo escondido Adeus Foi tarde Tranquilo Lava Queen E agora Que vem pela frente Eu achei que acabava na segunda luta E agora tem esse Waluid aí de novo com Lava Queen Mais um caso para se estudar No mesmo mapa É Pra saber o que tem aqui em cima Isso aqui é um ótimo lugar pro Lava Queen Lava Queen Deixou um fantasminha chato desse velho Vai, muda pra lá Vamos ativar aqui a defesa Esse cara aqui vai aprontar, mano Boa Já era Menos um Que eu puder Tirar esse cara da minha jogada Melhor Não vai Vamos aguardar aqui Isso aí já era Já era pra você Tá preocupado mais com os grandões ali É O cara da granada Tá preocupado também Vai, cai no buraco Vai Faz favor Ih, vai morrer Tomar do Lava Queen Também Isso Beleza Menos um cara da granada Curandeira Vai se mover Então toma também Vai pro buraco Vai Deixa o carrinho em paz, velho Vai tomar do carrinho Tu quer isso mesmo, cara É sério Ah não Vai ser tipo um Boa Tem que segurar aqui A onda Tem que segurar aqui a onda Vai Vai Boa Isso aí Vamos tentar Atrapalhar eles o máximo possível Tentar fazer o nosso jogo Porque Eles são a maioria Eu preciso manter meu time protegido Boa Aguarda Não é muito o que fazer É, ele vai tirar aqui a proteção Garota Garota não pode andar muito Até lá Ah, sério, velho Eu detesto isso, mano Detesto Ah, isso tudo não pode, velho Sério Que essa roubadeira toda, mano É muita roubadeira isso, cara O cara tem um golpe que Suga até dizer chega, mano Tá, tudo bem Primeira coisa a fazer é voltar pra cá Volta pra cá, Luigi Se você acha que eu tô de brincadeira mesmo Tô de brincadeira, não Não Ah, não vou brincar contigo, não, amigão Sério Não vou brincar contigo mesmo Eu vou fazer esse risco tranquilão Porque você tem esse golpe muito roubado De ficar sugando Chega disso Que isso? Vamos deixar bastante Ele vai focar no Mario, mas não tem problema Eu tenho bastante carrinho pra eles se distraírem Pode ligar escudo, que você pra mim Isso é uma distração Mario tem HP, ele aguenta Tá bom Vai fugir pra onde, meu amigo? Sério Nada vai servir Tu vai tomar, meu amigo Você não dura muito tempo, não Sério Tu acha que eu tô brincando contigo, mano? Tô, não Ok Cadê o outro que tá Tá achando que tá abafando aqui É em tu mesmo Toma aí, ó Esqueci de tu não, cara Ativa Vai Agora sim eu acabo com você, velho Você não vai incomodar mais Tá com muito pouco HP e tirando muita onda comigo E ativa aqui Vamos ver com o tempo, ó Aquele Belewidge vai Vai durar Vai tomar aí Uma Duas Três Vai perder metade do HP dele Pode tirar a vontade Vai tomar do Mario que eu sei Já era Já era, meu amigo A luta tá na minha mão agora Eu não tô com pressa Vamos guardar Vamos ver quantos carrinhos você vai segurar Vamos aí, ó Vai dar um voo mais uma vez E aguarda É, você não tem muito o que fazer, cara A não ser Se ficar de camper aí Tu vai só contando O tempo de vida do teu jogo aí Tchauzinho Eu avisei Eu vou enfrentar esses caras de novo Beleza Bom, amigos Eu vou ficar por aqui O vídeo ficou muito grande já Muita luta E no próximo vídeo Eu vou escutar mais com o Mario & Rabbits Ken Drobero Muito obrigado por estar acompanhando Se inscreve no canal E... Fui! Tchau 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 Tchau